E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, um vídeo bem rápido para mostrar onde encontrar o TM-29 Psíquico no Pokémon HeartGold e SoulSilver. Esta é uma das técnicas mais fortes do tipo Psíquico. O TM fica disponível logo ao desembarcar do SSN em Vermilion. Ele fica ao sul de Safron, na casa do Sr. Psíquico. Também é possível obter o TM Psíquico comprando com 10 mil moedas no Game Corner de Celadon, sem limite de quantidade. Porém, esta opção é mais trabalhosa e demorada. O Psíquique é uma técnica de ataque especial do tipo Psíquico com 90 de poder. Porém, nem todo Pokémon Psíquico aprende ao subir de nível. É o caso do Exeggutor Lugia e Starmie, que dependerão do TM. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!